Aê meu povo! Gente, eu vim narrar esse vídeo, tá bom? Vim narrar o vídeo que vocês ficam me pedindo. Toda vez que eu boto no fundo musical, vocês têm que ter vídeo narrado e esse é o vídeo de hoje. Gente, olha só que bagaceira esse pé, minha gente, que labafé. Não é brincadeira, não é brincadeira o que eu passo como manicure, minha gente. Olha só, olha pra essa unha, minha gente, vai dar um nó, vai dar um nó a unha do ser humano. Ela parece um caracol. Gente, isso é décadas e décadas de unha sem fazer. Ela nunca fez as unhas na vida, minha gente, nunca fez as unhas na vida, tá bom, pessoal? Ela é minha amiga, ela é daqui de onde eu moro, minha amiga. Ela tem medo de manicure, né? Na verdade, ela disse que não fazia a unha porque tem medo de manicure, né? Ela disse que uma vez, quando ela era menina moça, menina virgem, foi fazer a unha e a manicure deu uma pregada no dedo dela. Ela disse que nunca mais na vida, porque jarrou sangue, jarrou muito sangue, foi sangue pra todo canto, né? De manicure maliciosa, maliciosa. Manicure que gosta de tirar bife, que gosta de se alimentar de bife, de bife, de bife. Então, ela é... Ô, que imudice, minha gente, é muito imudice, é muito imudice, né? Tudo bem, pessoal? Ô, um quilo de massa, de... Eca! Menina, eu digo que dizendo que é eca e minha boca enchendo de água. Ô, eca! Gente, é o seguinte... Gente, a gente vai começar a narração desse vídeo, mas eu gostaria que vocês, se vocês que se inscreveram, vê-se no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante, né? Então, é bastante joinha, bastante joinha, que não vai cair o dedo de ninguém, você ajudar aqui o seu próximo, né? Dá joinha aí, que eu quero que vocês me digam, né? Que vocês gostem de vídeo narrado. Vocês ficam me pedindo vídeo narrado, mas vocês não curtem vídeo narrado, não compartilham vídeo narrado. Aí, não me motiva muito, né? A postar vídeo narrado. Então, compartilha esse vídeo, por favor, minha gente, pra me estimular, sempre tá postando vídeo aqui, tá bom? Então, todo dia ter vídeo pra vocês aqui no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante, tá bom? E comenta aqui, de qual lugar do Brasil você tá assistindo esse vídeo. Comenta aqui, que é muito importante, que eu quero saber. Bora conversar, bora desabafar. Que eu quero saber de vocês, de onde vocês estão assistindo esses vídeos, que eu acho muito interessante. E eu vou tá lendo aqui os comentários de vocês. Comenta aqui pra mim, de onde vocês estão vendo esse labafero. Gente, é o seguinte, né? Essa pessoa, ela queria fazer a unha, né? Na verdade. E ela disse que não fazia a unha, Porque, esse daí é Sivirina, Sivirina. Eu disse, Sivirina, porque eu sou peta nessa situação, Sivirina? Porque eu sou peta desse jeito. Ela disse, ó, Paula, é aniversário da minha filha. Eu disse, sim, me conte, me conte mais essa história. É aniversário da minha filha. E a minha filha quer que eu faça as unhas, né? Que ela vai pra festa. E ela comprou uma sandália que mostra os dedos. E ela não queria mostrar os dedos com a sandália nova desse jeito, né? Enfim, ou seja, só vai ajeitar os dedos por causa da sandália. Porque comprou uma sandália que mostra os dedos, né? Porque ela disse que não compra a sandália que mostra os dedos. Justamente pra não mostrar os dedos, né? Pra você já ver como é que é o babado. Aí eu peguei, fui lá na casa da Sivirina fazer as unhas da Sivirina. E tava nesse estado de calamidade aí que vocês estão vendo lá a unha da Sivirina. Eu digo, mulher, não tem uma escovinha não, mulher? Pelo menos pra passar, né? Porque é, minha anjo, gente. Não precisa isso. Eu acho que isso é uma esculhambação pra nós manicure, né? Eu acho que não é necessário fazer isso com a gente. A gente não merece. As coisas da gente... A vida da gente já não é fácil no manicure, né? Imagine pegando umas unhas no estado de calamidade desse que não é brincadeira. É tudo que não presta, é labafero. E você chega na casa do ser humano e você vê isso daí, ó. É isso que você vê. É isso que você vê. É isso que você tá vendo que eu pego. É isso que eu tô vendo. Gente, vocês acham que vai ser possível transformar a unha dessa pessoa? Comenta aqui nos comentários que eu vou fazer um desafio pra vocês agora. Comenta aqui nos comentários. Paula, eu quero que vocês comentem antes de assistir um vídeo até o fim. Eu quero que você me diga antes de assistir se vocês acham que é possível fazer uma transformação nessa unha. Porque como vocês estão vendo, a unha tá em estado de calamidade. Tá bem crítica. Bem crítica. Eu tô tentando fazer uma solução pra vida do ser humano. Pra ver se ela bota uma sandália rasteirinha mariada. Diz ela que comprou uma sandália rasteirinha mariada. Marcar mariada. Pra usar na festa do aniversário da filha. Pra, né, inaugurar o pé novo. Né? Nunca fez o pé na vida. Nunca, minha gente. Por isso que o pé tava capaz de dar um nó. A unha. Você viu a grossura da unha. Gente, tem uma coisa pra mostrar pra vocês no final do vídeo. Tem uma coisa que vocês vão ver que vocês vão ficar horrorizada. Então, se vocês têm criança. Eu tô sabendo que tem criança que está me assistindo aqui no meu canal. Se você é criança, menor de idade, não assiste. Porque as cenas são chocantes que vocês vão ver. Tá bom, pessoal? Cenas chocantes, é rimas. Chocantíssimas. Labaferosas. Labaferosas demais. Tipo, traumatizante. Que coisas que, tipo... Se você for uma pessoa que tem nojo. Não assista. Tá bom, pessoal? Se você é uma pessoa que tem nojo das coisas. Não gosta. É um negocinho que vem em uns imudicizinhos e já não come. Tá bom? Por falar nisso. Fala pra mim se vocês estão comendo alguma coisa nesse momento. Fala aqui. Paula, o que vocês estão fazendo assistindo esse vídeo? Comenta aqui que eu vou ler os comentários de vocês. Comenta aqui. Paula, eu tô no banheiro. Paula, eu tô tomando banho. Paula, eu tô brigando com o meu marido. Eu tô com ódio dele. Porque ele tá me fazendo raiva. Fala. Comenta aqui pra mim. O que vocês estão fazendo nesse momento. Assistindo esse vídeo. Tá bom? Que eu quero saber da vida de vocês. Comenta aqui que eu quero saber da vida de vocês. Que eu vou estar lendo tudo. Vou botar o coraçãozinho. Todo que eu botei o coraçãozinho foi porque eu li, viu? Gente, é muito imudice saindo desse... Desse pé. E as imudices saindo e a minha boca enchendo de água. O dedo dela, gente, a unha dela é muito grossa. Olha como é grossa, minha gente. É asperosa. É muito asperosa. Você tem que comprar, gente, uma luva preta pra fazer uma unha nesse estilo. Porque não é normal. Olha só, minha gente, como é que eu faço essa unha. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado, minha gente, com essas unhas. Viu? Por quê? Porque essa unha, pra rasgar a luva em dois tempos. É muito áspera. Dedo muito áspero. Dedo labaferosos. Que realmente é tipo o dedo estilo cocrodilo, que vocês estão vendo. Ó, isso daí parece dedo mutante. De crocodilo. Mas vamos fazer uma transformação na vida desse ser humano. Sim. Então. O nome dela que eu já esqueci. Cloutilde é Bernadette. O rapaz. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da cliente. Enfim, a cliente chegou. E eu fiz fazendo a unha da dona mulher aí. Que eu esqueci o nome dela. Betânia, parece, não lembro. Ou leivânia, não sei. Aí, pronto. Comecei a fazer a unha dela. E ela começou, gente, a dizer que estava se sentindo aliviada. Aliviada. Porque eu estava cortando os cantinhos do dedo dela. Que ela disse que realmente estava sentindo desconforto nos dedos dela, né? Ela nunca encravou, gente. Ela disse que corta a unha dela com maçarico. Maçarico. Você sabe o que é maçarico, minha gente? É aquele negócio que eu não sei muito bem. Vou ver se eu procuro aqui a foto pra vocês verem. A foto do maçarico. É uma coisa triste, minha gente. A vida de um ser humano desse. Não é fácil. Não é fácil. Né? Aí, tem gente que vem aqui no comentário e me esculembar. Sempre tem gente que vem pra aqui pra me esculembar. Ai, eu acho uma falta de respeito. A Paula chegar assim e dizer isso do pé das clientes dela, sabe? Eu acho um absurdo. Gente, aqui é vídeo de comédia. Vídeo de humor. Vídeo de bagaceira. E tudo que não presta. Viu? Aqui, todo mundo sabe que o vídeo aqui é de comédia. De humor. Educacional. Tá bom? É um vídeo educacional que eu mostro pra vocês a educação. Tá bom? Eu mostro pra vocês aqui como fazer as unhas da vida dessas pessoas. As transformações. Né? Olha só. O que vocês estão aprendendo. Gente, isso daqui que vocês vê. Não é todo mundo que mostra, não. Não é todo mundo que mostra. Eu mostro a verdade e a realidade. Aqui é fatos reais. Aqui não tem maquiagem, não, gente. Aqui não tem unha bonita pra mostrar pra vocês, não. Se você for inscrito no meu canal, é esse tipo de unha que você vai ver. É disso pra pior. É unha com carrapato. É unha com pulga. Tudo que não presta é bosta na unha das clientes. É esse tipo... É isso que vocês vêem. Paula, bosta. Oxi, já teve fezes de cachorro, fezes de gatos aqui, de galinha. Tudo que não presta na unha das clientes. E eu tô aqui, gente. Pra quê? Pra fazer a unha das clientes toda labaferosa. Pra fazer essa transformação na vida desse humano. Gente, lembrando pra vocês do meu curso de manicure, tá bom? Curso de manicure iniciante, técnicas avançadas. É um novo curso, tá bom, pessoal? Que eu fiz pra vocês que querem iniciar a trabalhar com o manicure. Vai ter técnicas avançadas de cutilagem. Vocês que querem aprender o formato de dedos. O meu curso é o único curso da plataforma na Rotemart, no Brasil. Que ensina os formatos de dedos. É, como assim, para o formato de dedos? Porque existe dedo fundo, dedo misto, dedos rasos, formato de dedos rasos, cutículas grossas, cutículas finas. Então, de acordo com o dedo, o formato do dedo da cliente, você vai ter que se adequar à cutilagem. Porque se você não se adequar à cutilagem, automaticamente você vai fazer o quê? Tirar bife. Você vai tirar bife, porque você não tá conseguindo identificar a unha da cliente de vocês. Geralmente, quando você compra o curso de manicure, as pessoas geralmente vão ensinar pra vocês uma única forma de cutilagem. Então, você vai tentar fazer essa única técnica em todos os outros dedos. E o que acontece? Todas as clientes não são iguais e, consequentemente, vem o bife. Gente, esse pó é um fedor tão triste. Pela misericórdia. Gente, use máscara pelo pai. Use máscara, minha gente. Que esse pó, daí que eu tô tirando da unha da cliente de vocês, é um fedor que só quem cheira passa. É pior do que pó de usuário de droga. Mas é verdade mesmo, minha gente. Se tu cheira um negócio desse, ou tu é internada, ou tu vai lá pro... Ou tu é internada no hospital, ou tu vai direto pro caixão. Porque é um fedor. É um fedor. E é tóxico, viu? Isso é tóxica. Minha filha, isso daí é a vida inteira. A Josefina, se eu não me engano, eu, tem 90 e tarará ano. 90 e tarará ano. A imagem, 90 e tarará ano, aí, essa massa aí, minha gente, é 90 e poucos anos de ódio. De raiva. Tá entendendo? Cheirão, morreu. Gente, ó. Cala a boca, minha gente. Cala a boca. Ó, enfim. Ó, o link do curso tá aqui na descrição do vídeo pra vocês aprenderem de verdade. Viu? De verdade. Nesse curso também, vocês vão aprender a fazer a unha de fibra de vidro efeito natural. Vão aprender os erros e acertos na hora de fazer o alongamento. Né? Porque geralmente as pessoas, quando você compra o curso de alongamento de unha, você só aprende o quê? A fazer a unha toda certinha. Elas não mostram, tipo, se você fazer o alongamento e der errado, o que fazer? Elas não mostram, mas eu vou mostrar pra vocês nesse curso. O link tá aqui na descrição do vídeo. Gente, olha aqui. Menina, esse é o mesmo pé da Josefina? Menina, pela misericórdia. Não era pra ter cobrado 28 reais nesse pé, não. Minha gente, olha pra isso. Que transformação incrível. Gente, não é o mesmo pé, não. Não é o mesmo pé, não. Eu faço milagre. Gente, eu faço milagre. Eu posso me encontrar... Pode me chamar de milagrosa. Porque olha pra isso o pé da Josefina como era antes e como ficou depois. Minha gente, eu mereço um joinha. Minha gente, eu mereço um joinha. Se inscreve no canal, ativa notificações. Vocês precisam comprar o meu curso, tá bom? De manicure. Curso de manicure iniciante técnicas avançadas. O link tá aqui na descrição do vídeo. Eu ensino vocês a transformar unhas e a transformar vidas. Clica aqui no link e vai-se embora, minha gente. Então é isso. Tchau, beijo. Fui, meu povo. Obrigada por tudo. Gente, olha só. 60% das minhas vagas do curso já foram preenchidas. O que você está esperando? Eu não acredito que você ainda não faz parte desse time. Clica aqui no botão e compra agora. Tchau.